Ele está enchendo a arca com dois animais de cada espécie. Ainda estão faltando duas girafas, dois elefantes e mais um burro. Que idiota! Não, trouxa! Imbecis. Deixem pra lá, meninos. Por favor, comam. Não tô com fome. Eu também não. Não conseguem comer? Eu não consigo parar. Posso ir ao banheiro? Também quero. Tá, Dylan, vá com eles. Por favor. Claro. Por favor, dá pra trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que tá construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? É, ficaram juntos lá. Lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que lhe a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Acho que não é mais surpresa para quem se lembra da promessa de campanha. Vou reduzir impostos. Enlouquecer e construir uma arca gigante.